Eu vi outrora o luar Santa Cruz era o silêncio a rezar Ave Marias de Lourdes Era o silêncio a rezar Ave Marias de Lourdes Fiquei na sombra discreta E murmurei que primor Fiquei na sombra discreta E murmurei que primor Não és apenas poeta Ó luar Tu és pintor Não és apenas poeta Ó luar Tu és pintor Passou o tempo Voltei Vi a mesma claridade Passou o tempo Voltei Vi a mesma claridade E fui eu que então rezei Padre nosso de saudade E fui eu que então rezei Padre nosso de saudade Viva Cripto Del criterion Viva